Eu acho que ele vai entrar por lá, gente, ele não vai entrar por aqui, não. Fora genocida! Fora genocida! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Eu vou ter que descartar. Tira a tesoura da mão e fechando o cartão. Tira a tesoura da mão! Tira a tesoura da mão e fechando o cartão. Tira a tesoura da mão! Tira a tesoura da mão! Tira a pistola da mão e deixa a educação! Bolsonaro, xeroxina! Bolsonaro e menos cloroquina! Bolsonaro, xeroxina! Mais vacina e menos cloroquina! Mais vacina e menos cloroquina! Lino, tem dinheiro para a militação, mas não tem a educação! A virão foi partida, gente, aqui tem estudante, estudante indignado! Porque a nossa fama de estudante é recebido na universidade! A gente é contra esse ministro, ministro que não representa a educação! Como prova a gente vai até dos cortes que está tendo na ciência! O estudante que hoje produz, as nossas universidades produzem! E cadê o investimento na nossa educação? A gente quer investimento! A gente quer assistência estudantil! A gente está indignado com esse desgoverno que não nos representa! É por isso que tem estudante aqui na rua! Que tem estudante aqui na universidade! Aqui não tem vagabundo não, nem ninho de raço! Aqui tem estudante que luta todo dia para se matar na universidade! E quanto vem esses que dão dinheiro para a militação? Que investe propina, mas não investe na educação! Não é mole não, nem dinheiro para a militação, mas não tem pré-educação! Não é mole não, nem dinheiro para a militação, mas não tem pré-educação! Fora Bolsonaro! 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 A nossa luta é todo dia, educação não é mercadoria, a nossa luta é todo dia, educação. Não é mercadoria, tira a tesoura na mão, tira a tesoura na mão, investe em educação, tira a tesoura na mão, tira a tesoura na mão, investe em educação.